Reina do Senhor, Virgem Santa, Mãe de Deus, te cantamos com fervor. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. É a estrela da amanhã, que anuncia tempo novo. Mãe de Deus e Mãe nos comem, nunca cresce o Teu povo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.